Júpulo Música 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 Aí galera, entrou a dia 3, 3, round chegando Olha a galerinha que veio Parece um arrastão Música É os guri pai Música A gente não tinha cruzado a perna. O que é março? Top ou não? Mas que massa, né? Não é massa. A gente pegou o cabelo, toma! O cabelo, Patrick, você aperta? Eu posso ver a luz que está dentro de você. E todos os sonhos foram fading in. Quando eu woke up, eu senti esse amor. E tudo que fez você pensar em minha vida. O que? Estou anuando? Estou anuando? Oi, a ver! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá com esse aqui antes a ver. É muito mais, aqui não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL